Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soca Minas 2017 galera, e esse galera pedindo a vocês se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha na rede de sucesso galera, e esse galera divulgue para os seus amigos para a gente subir mais e mais aqui o canal crescer mais e mais aí com vocês ajudando, então vamos que vamos aqui para o vídeo, sim galera, primeiramente aqui eu quero avisar vocês aí teve um inscrito que sugeriu a gente contratar um jogador top aí para o nosso elenco, mas o negócio é que ele não tem dinheiro ó eu já botei aqui ó, deixa eu ver aqui a agenda, transferência, deve ser aqui transferência aqui ó, vou ter aqui alguns jogadores aí que sugeriram o Griezmann que está custando aqui é 66 milhões ali, o Aubameyang que está custando aqui 43, então a gente não tem dinheiro aí para comprar esses jogadores aí top aí, e a gente só tem aqui ó, 9 milhões aqui, quase chegando ali a 10 milhões então a gente não tem dinheiro para contratar agora jogadores grande aí para o nosso elenco agora bora tentar aqui em busca aqui do Tchertulloch nacional aqui com o Mônaco aqui na França aqui na Ligue 1 e também bora tentar aí o campeonato da Copa da França, Copa 2, Copa 1 a gente já levou, a gente já é campeão aí da Copa 1 bora em busca aí da Copa 2 agora que vai ser contra a equipe aqui do Nancy Lorraine aí pela Copa 2 da França então bora ver aqui, e o outro jogo aqui a gente vai pegar aqui a equipe do Bastille aqui ó, vai ser pela Ligue 1 pelo campeonato francês, então vamos que vamos aí para o jogo contra a equipe do Nancy Lorraine aí as Nancy Lorraine aí, então vamos que vamos para o jogo, aí estão os demais jogos aí que vai ter aí pelas oitavas de finais aí da Copa 2 da França ó, aqui ó, ele vem de 4 derrotas consecutivas, só empate, a gente vem de 2 vitórias aí um empate nas últimas 3 rodadas, então vamos que vamos aí para o jogo contra a equipe deles ali nosso elenco, eu acho que vou poupar alguns jogadores hein galera, porque ó, tá muito cansado é eu acho não galera, eu vou poupar, eu já teria aqui ó, vou deixar aqui Germain aqui no banco vou deixar aqui Terrasqueta que entra de frente, o ataque é seu mesmo, meu campo eu tava pensando também aqui tirar esse multinho aqui, mas a gente não tem um jogador melhor para repor aqui meu campo, então vou deixar ele aí, aí no time, no segundo tempo se der a gente tira ele bota aqui ó, vou levar aqui esse bolchila aqui, e aqui instruções, eu vou deixar em todo o campo, porque ele vai jogar em casa, ele vem aí, não vem jogando muito bem os últimos jogos aí então dá para a gente conseguir a vitória aí contra eles vamos que vamos aí contra a equipe deles, estou dando só uma olhadinha aqui no time é, tá tudo certo, esse é o time, vamos que vamos aí contra a equipe do As-Nancy Lorraine aí pela Copa 2 da França bora tentar se impor aí dentro de campo, o que a gente tá jogando em casa, tu vem, a gente vem aí de um título aí da Copa 1 da França e bora tentar aqui em busca desse bicampeonato, pode ser bicampeonato, porque é a mesma copa galera a mesma copa, eu não sei porque tem duas copas no campeonato só então vamos que vamos aí, contra a equipe do As-Nancy Lorraine aí pelo campeonato pela Copa da França 2, vamos que vamos aí para esse primeiro teve dois chutes contra nenhum ali, é, deram um chutinho agora, três chutes contra um ali da equipe dele, ó, tem um lance ali pra gente, moldinho de bloco, passou bonito olha o cruzamento na área, empate, tá lá dentro gol do time do Mônaco, 1 a 0 ali, aos 34, 30 e pouco minutos ali de jogo aos 30 minutos de jogo, que foi, aos 30 minutos de jogo aí a gente começou bem 1 a 0 ali em cima da equipe do As-Nancy Lorraine aí ó, não tá jogando bem aqui Carillo, mas vou deixar mais um pouco, meu time tá cansando ali mas vou deixar ele jogar mais um pouco aí, no segundo tempo eu acho que vou tirar ele e botar aqui bochila ali no elenco, vamos que vamos aí para esse segundo tempo, a gente começou muito bem 1 a 0 ali em cima da equipe dele nossa, a equipe dele está muito cansada ali, ó, muito cansada ali os jogadores dele bora ver se a gente consegue ampliar mais esse placar, mas tem mais um lance ali Bernardo Silva chutou de longe ali, tem fora da área chuta ali nas mãos do goleiro ali da equipe dele do Lance Lorraine aí no primeiro tempo tem mais um lance ali, Bernardo Silva ali, a falta ali no meu campo pode ser ali, bora ver o que é que vai dar aí, nossa, expulso ali o meu campo ali da equipe do Nancy Lorraine né, galera, eu acho que já era possível já a nossa vitória depois dessa expulsão aí, é muito mais provável que a gente pode fazer mais gols aí pô, 8x8 contra 2 ali da equipe do Nancy Lorraine aí 60 minutos, ó, 60 minutos do jogo, bora fazer uma mudança bora tirar aqui, ó, vou tirar multinho, cadê multinho, tá ali com... é, vou tirar multinho aqui, ó vou botar aqui, bochilão, aqui no meu campo, no meu ataque, ó nossa, carilho, tá muito mal, ainda não vi jogando bem os últimos jogos, ó, vou deixar ele, eu não vou tirar ele não, vou deixar ele no time eu vou mudar, acho que eu ver aqui, aí, que está ali, Fabinho eu acho que vou botar aqui o Bacau e o Cu aqui no meu campo não, vou deixar mais um pouco aí, Fabinho, eu tiro ele aí, deixa mais um pouco bora ver se ele consegue aí, ampliar mais esse jogo aí, fazer só mais um golzinho porque 1x0 não é muito confiante, esse 1x0 só ali, ó 10x8 contra 12 ali da equipe do Nancy, vai acabar o jogo a gente consegue a vitória aí contra a equipe essa aí conseguimos dar uma vitória, a classificação, hein estamos na próxima fase aí da Copa 2 da França, ó, aqui ó após a bola, a gente ganhou ele com 60% contra 40 10x8 contra 3, chute a gol, certeiro foi 6 contra 3 deles, ali foi um jogo um pouco mais equilibrado aqui, em chute a gente deu 6, deu 3 ali, muito bom, foi uma partida muito boa aí até que botei alguns desfocos ali, alguns jogadores ali, entrou em campo ali mas a gente colocou ali que foi Henrique e botamos ali de rasgueita aí no elenco a gente tem mais jogos, aí o PSG ganhou ali de 4 a 0 ali para a equipe do Médicis e aí a gente tem mais jogos, bora ver aqui, aqui o Thay, o vice-campeão aí da Copa 1 e bora pegar aqui a equipe do Bastia aí pela França, pela Copa da França não, tanto a Copa que eu vi jogando em Copa 1, Copa 2 aqui ó, vai ser agora pela Liga, a gente tá ali só com um pontinho ali na frente da equipe aí do PSG, bora tentar ampliar tudo se ele parece perder para, eu não sei qual é a equipe que eles vão jogar, bora dar uma olhadinha aqui a gente bora dar aqui uma olhada aqui na nossa agenda aqui ó deixa eu ver bora ver aqui ó, eles vão jogar aqui contra a equipe do Lorient, até não é time muito bom mas quem sabe aí poder arrumar um empate contra a equipe do PSG então bora ir para o jogo aí contra a equipe do Bastia e aqui galera, sai aqui o sorteio aqui da Copa, a gente vai pegar nosso PC, a gente vai pegar o PSG não é não, a gente vai pegar aqui o Olympique de Marseille, mas não é a equipe também muito boa de se jogar contra a gente vai ter que jogar muito aí contra isso, porque ele vai fazer uma boa temporada aí e o PSG contra aqui o Estados Unidos aí pelas quarta de finais aí da Copa 2 então bora pular e aqui galera, sai aqui ó, notícia aqui novas instalações o Monaco inaugurou hoje o novo complexo de treinamento as novas instalações permitirão melhoras nos seus programas de treinamento ajudar os jogadores a melhorar sua habilidade ah foi mesmo foi o nosso negócio de treinamento que a gente não pediu para melhorar a diretoria eles permitiram e a gente melhorou aí nossas instalações do clube que está aqui ó só que a nossa instalação é aqui nível 4 cadê o seu treinamento? é foi isso mesmo o meu treinamento aqui foi nível 4 rede do Willier a gente está nível 3 cadê aqui a academia nível 4 e depois a gente melhora esses dois aqui ó que vai ser departamento médico e o rede de Willier mas não parece que a gente já melhorou hein galera a gente só está esperando acabar o prazo aí para a gente inaugurar o nosso nosso negócio de departamento médico e nosso negócio aqui do rede de Willier então está tudo indo bem hein então a gente vai ao decorrer do campeonato a gente vem jogando muito melhor com nossas instalações tendo evoluído a gente demora para o jogo aí contra a equipe do PASTI aí pela Ligue 1 pela campeonato francesa ele vem de derrota a gente vem de uma vitória aí pela copa então bora tentar jogar bem vai ser dentro de casa com o nosso torcido e bora botar aqui o nosso jogador de titular bora botar aqui Germani Germani e deixa eu ver aqui Henrique que jogou bem demais no último jogo mas eu vou deixar o nosso zagueiro de titular mesmo que é muito melhor não sei bota o GMS não sei não não sei eu vou deixar aqui Germani não sei de titular porque a gente nunca se sabe né galera a gente nunca se sabe pode fazer uma partida boa mas a outra pode jogar mal então bora botar aqui o GMS aqui de volta aqui nosso zagueirão e no meu campo todo mundo descansado muito bom pensei que a gente ia ficar com os jogadores pouco cansados mas está todo mundo com um pretinho dentro do campo tudo certo bora pro jogo aí contra a equipe do Bastiano vai ser um jogo difícil dentro da nossa casa aí no estádio Luiz 2 vamo que vamo e aí está vamo que vamo aí contra eles ali a gente vai começando temos que começar pressionando porque ó a gente tem que se impor dentro de casa jogando em casa mas não ó já vem eles ali pra cima o Bastiano toque de bola nossa que chute tá lá dentro o gol do Bastiano nossa que que chute foi aquele ali foi um chutaço nosso goleiro nem viu a cor da bola golaço 1 a 0 ali mas tem um lança ali pra gente cruzamento Mbappé tá lá dentro cor do Monaco empata o jogo ali aos três minutos de jogo a gente consegue um empate mas tem mais uma falta ali olha multinho chute ali nas mãos do goleiro Leca faz uma ótima defesa aí nesse comecinho do jogo nossa esse jogo tá frenético com um lança atrás do outro tem mais uma falta no meu campo nossa expulso expulso nosso meu campo aqui Bernardo Silva um desfoque agora no elenco muito mais difícil a gente vai jogar hein galera vai ser muito mais difícil pra gente vou tirar aqui Carillo que não vem fazendo ótimas partidas aí nos últimos jogos vou atacar aqui ó Bacayoko aqui na equipe e é só essa mudança aí vão que vão aí para o seleção do jogo vai ser muito mais difícil porque a gente está com jogadores a menos em campo entra ali nossa substituição que a gente fez nossa que a gente tem um a menos em campo a gente tem um jogo de jogo eu acho que o nossa agora lesionado aqui o nosso atacante Mbappé agora foi que ferrou mesmo agora a gente já não tem Falcão Garcia que está aí ele está machucado e a gente só tem esse xerife aqui nosso garota aí da passe então a gente só tem ele bora botar ele aí tomara que ele atue bem quem sabe possa fazer um gozinho aí para a gente bom que vão aí para esse para esse segundo tempo eu achei que o que o time do do PSG deve estar ganhando o jogo galera porque para estar apelando assim tanto é porque eles estão ganhando ali para ver tem mais uma falta ali na entrada da área é falta ali amarela ali para o nosso jogador é galera vai acabar o primeiro tempo aí 1x1 aí contra a equipe do Bastion é um jogo difícil porque a gente está com a menos em campo e também foi se machucou o nosso melhor atacante aqui que foi o Mbappé 1x0 ali aliás 1x1 ali contra a equipe deles a gente não tem muito o que fazer aqui no ataque nossos jogadores que a gente tem que colocar ali no ataque já estão aí galera então vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra a equipe do Bastion jogo difícil homens em campo não é um jogo que a gente pode sair daqui com a vitória mas quem sabe a gente pode aí conseguir esse empate contra eles ali ó tem um lance ali no meu campo toque de bola nossa joga ali nas mãos do nosso goleirão ali Subacique que pratica a defesa tem mais um lance ali é pênalti pênalti ali para a equipe do Bastion torcer ali para o nosso goleirão pegar gole da equipe do Bastion vira o jogo ali 2x1 ali para a equipe deles a gente com a menina esse campo não podemos fazer nada a gente não pode fazer nada ali é só esperar acabar o jogo aí vão que vão é só terminando o jogo bora ver que a gente pode fazer aqui no meu campo é a gente não pode fazer muita coisa então eu vou eu vou ter que tirar aqui nosso garoto aqui que a gente colocou vou botar aqui germain aqui na frente vou botar aqui a rascaeta aqui no meu campo vão que vão me parecer a gente do jogo 2x1 ali para a equipe do Bastion a gente só um milagre aqui para a gente conseguir essa vitória com certeza o PSG está ganhando o jogo lá para assumir aí a liderança do campeonato vai acabar o jogo 2x1 ali para a equipe do Bastion é que a gente não consegue a vitória aí jogando contra o Bastion o melhor em campo ali foi o nosso goleirão ali Subacite 10x2 contra 10x2 pós bola a gente ganhou mas é quem ganhou quem encontrou foi a vitória ali conseguiu a vitória ali a equipe do Bastion cadê o PSG aqui ó nossa que ele empatou é por isso que estava apelando desse jeito PSG empata o jogo ali contra o Lorient empata em pontos aqui com a gente fica ali também com 53 pontos galera e no próximo vídeo a gente pega aqui a equipe do Montpellier aí pela Ligue 1 pelo campeonato francês então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera e com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau